Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de junho do podcast quinzenal de notícias canábicas em português, a última desta temporada. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos em pormenor para o que nos traz o relatório deste ano do Observatório Europeu das Drogas, que foi divulgado há poucos dias, sem sair da Europa. Ainda há tempo para saber novidades dos Países Baixos e da Polónia. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. O relatório europeu sobre as drogas de 2024, com os dados do consumo do ano passado, foi publicado este mês e não traz surpresas sobre qual será a substância ilegal preferida dos europeus. Em 2023, o relatório calcula que quase 23 milhões de pessoas entre os 15 e os 65 anos consumiram a planta, cerca de 8% da população, desafiando uma proibição cada vez mais anacrónica e em vias de desaparecer. Os consumidores diários, ou quase diários, serão cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas, ou 1.3% da população adulta europeia, mas se contarmos todos aqueles que já consumiram ao longo da vida, o número sobe para mais de 85 milhões de pessoas. Quanto à evolução do consumo, também não há novidade, está em linha com os anos anteriores, mantendo-se também as diferenças consideráveis de país para país. Tendo em conta apenas os países com inquéritos realizados nos últimos 3 anos, há 3 países onde o consumo aumentou, 2 onde diminuiu e 8 onde ficou na mesma. A flor seca da canábis continua a ser de longe a mais usada, por 95% dos inquiritos, 32% consumiram a resina ou as xixas, 25% produtos comestíveis e 17% outros extratos da planta, sendo que há muita gente a consumir a canábis em mais do que uma das suas formas de apresentação. Neste relatório, Portugal é um dos países onde o consumo entre os jovens, dos 15 aos 34 anos, caiu para mínimos deste milénio. Depois de, em 2016, o consumo declarado no ano anterior ter subido para os 8%, o último inquérito de 2022 voltou a situá-lo abaixo dos 5%. Atrás de nós são mesmo a Grécia, a Hungria e a Turquia. No topo da tabela de consumidores jovens, acima dos 20% de prevalência, continuam a Chequia, a Itália e a Croácia, seguidas de perto pela Espanha e os Países Baixos. Na prevalência do consumo do último mês, é a Espanha que lidera a tabela, com 15%, seguida da Chequia e da Croácia. Portugal aparece na segunda metade da tabela, com 4,2%. Contas feitas à prevalência do consumo na população até aos 64 anos, o consumo no ano anterior ao inquérito põe Portugal lá embaixo, com 2,8%, é o sexto país a contar do fim, mas boa parte, 2,4%, declaram ter consumido no mês anterior, o que faz avançar o país para o meio da tabela, ainda assim com menos de um terço do consumo declarado pelos nossos vizinhos espanhóis e a parte de países como a Noruega ou o Luxemburgo. Outra forma de estimar o consumo, além dos inquéritos, é a análise das águas residuais. Nas 51 cidades europeias com dados comparáveis, 20 detectaram em 2023 um aumento no metabolito de cannabis e 15 uma diminuição face ao ano anterior. Em Portugal, as análises do Porto indicaram um aumento de 53%, enquanto as de Almada deram uma queda de 23%, tendo nos dois casos valores semelhantes e que são metade dos metabolitos detectados nas análises às águas residuais de Amsterdão. Quanto ao número de pessoas que procuraram tratamento por causa do consumo canábico, os números dizem que eles representam um terço das entradas no tratamento para todo o tipo de drogas, mas o Observatório alerta que estes números devem ser lidos com cautela, pois esse tratamento que aparece nas estatísticas pode significar uma intervenção rápida e em muitos países essa procura de tratamento deve-se ao encaminhamento por parte do sistema de justiça. Quando alguém é apanhado a consumir ou na posse de cannabis, escolhe o tratamento para assim escapar a multas ou outras penalizações. As entradas pela primeira vez em tratamento mantiveram-se estáveis até 2019, depois caíram durante a pandemia e ainda não voltaram a atingir os números pré-pandemia. Quanto ao tráfico, o número de apreensões continua em 2022 em máximos históricos, o que indica que nunca houve tanta cannabis a ser vendida e comprada à margem da lei na Europa, a exceção é o AX, que viu as apreensões diminuírem. A explicação pode ser a diversificação das rotas do tráfico, dado que antes era quase todo apreendido em Espanha, vindo de Marrocos, e agora os espanhóis fizeram muito menos apreensões. Ainda assim foi a Espanha que mais cannabis apreendeu, sendo responsável por 69% do AX, 47% das flores e 81% de todas as plantas apreendidas na União Europeia. O país vizinho continua a destacar-se como um país produtor de cannabis, além de ser historicamente um país de trânsito. No ano passado, a apreensão mais famosa terá sido das 22 toneladas de AX, escondidas no meio de um carregamento de tomates que tinha a França como destino. Embora as polícias europeias apreendam mais AX do que flores de cannabis, na maior parte dos países é esta forma que está mais presente no mercado. O que continua a aumentar é a potência do AX apreendido, com a média a quase atingir os 25% de THC. Já nas flores apreendidas, a média do THC nas análises ronda os 10%. Além das grandes apreensões em Espanha ou nos portos europeus, como o da Antuérpia, as autoridades dizem ainda que está em alta o comércio por via postal, e também por via marítima de erva vinda dos Estados Unidos e Canadá, um país onde a população já tem direito a adquirir cannabis no mercado regulado. Este relatório chama ainda a atenção para as mudanças no mercado legal e ilegal, com a presença dos canabinoides sintéticos e semissintéticos, cujos efeitos para a saúde ainda são desconhecidos, como o hexahidrocanabinol, conhecido por HHC, e outros semelhantes. Na República Tcheca houve mais de 170 entradas no hospital em ano e meio por causa do HHC. Boa parte eram jovens que a consumiram em comestíveis, e entre elas algumas crianças que a consumiram na forma de gomas. Isso levou o país a proibir o HHC, mas foi o único na Europa até agora. Em toda a Europa, um terço de todas as novas substâncias detetadas eram canabinoides, quatro deles semissintéticos, o que aumenta o risco de os consumidores de cannabis, à semelhança das crianças com as gomas, estarem inadvertidamente a consumir estas substâncias sem o saberem, pois o aspecto é o mesmo. E há também casos de os canabinoides sintéticos aparecerem noutras drogas, como foi o caso ocorrido em maio do ano passado em Paris, onde 20 pessoas deram entrada no hospital após terem consumido heroína adulterada com estes canabinoides. No mês anterior já tinha sido apreendida heroína adulterada na Lituânia. Quanto aos produtos com HHC que são vendidos no mercado ilegal e também em lojas, o observatório diz que vieram dos Estados Unidos, mas já estão a ser produzidos na Europa. Embora os efeitos detetados nos consumidores se possam assemelhar aos da cannabis, o facto de estarem a ser vendidas em formas que contêm doses altas faz aumentar os receios de riscos para a saúde, dado que não existem estudos que comprovem ao certo quais serão esses efeitos. Na atualidade europeia esta semana há novidades dos Países Baixos. O projeto piloto de produção de cannabis regulada para abastecer os coffee shops, que estava já em marcha nas cidades de Breda e Tilburg, foi agora alargado a mais oito cidades. A partir de agora os coffee shops destas cidades vão poder começar a vender cannabis produzida legalmente, a par da que já vendem proveniente do mercado ilegal. Quanto aos produtores, neste momento há apenas três, com licença, e as autoridades neerlandesas esperam que em breve se juntem mais dois, até setembro. A partir daí, caso não haja mais alterações ao calendário, que já derrapou uns anitos, os 80 coffee shops que participam no projeto piloto só poderão vender esta cannabis regulada, dizendo adeus aos traficantes, que é afinal o objetivo pretendido com este projeto, acabar com a zona cinzenta que produra desde os anos 70, em que os consumidores podem comprar legalmente a cannabis, mas quem a vende só se pode abastecer à margem da lei. Ou seja, um sistema que deixa uma porta aberta ao branqueamento de capitais e à criminalidade organizada. As recentes mudanças políticas nos Países Baixos com a extrema-direita a liderar a coligação de governo podem não vir a ter grande influência no desenvolvimento deste projeto. Uma proposta do partido de Geert Wilders para travar a experiência já tinha sido derrotada no Parlamento, embora mesmo tenha acontecido outra proposta que incluía a zona leste de Amsterdão neste projeto piloto. Outro país onde o governo tem estado muito à direita, embora agora menos do que há uns anos, é a Polónia, onde o Centro Público de Sondagens acaba de revelar que 73% da população apoia a despenalização da cannabis. A Polónia legalizou a cannabis medicinal em 2017 e nos últimos anos a procura disparou de quase 3 mil receitas em 2019 para 276 mil no ano passado. Para terem uma ideia do peso desta mudança, foi uma passagem de 33 kg para mais de 4,5 toneladas. As razões para o aumento têm a ver com a maior formação e confiança dos médicos sobre as vantagens do uso terapêutico da planta, mas também o novo sistema de receita digital que veio simplificar todo o processo. Agora os doentes podem ter uma teleconsulta e receber um código que lhes permita adquirir cannabis em qualquer farmácia polaca. Outro fator determinante foi o nascimento de clínicas canábicas, com médicos especializados nesta planta que passam receitas para doenças como o Parkinson, o stress pós-traumático, a ansiedade ou problemas no sono. Estas clínicas são responsáveis pelas receitas passadas a quase metade do total de utilizadores de cannabis medicinal no país, enquanto 32% optam pela receita digital, 13% obtêm a partir de médicos especialistas e apenas 7% têm receitas passadas por médicos de clínica geral. Como era bom de ver, este aumento da procura trouxe dificuldades no acesso, em particular nas farmácias das localidades mais pequenas, muitas vezes não têm o estoque disponível, o Vice-Ministro da Saúde polaco já admitiu que o país terá de aumentar a importação de cannabis para dar resposta a todos os pedidos a tempo e horas. E assim chega ao fim mais uma temporada do 4 e 20. O noticiário canábico em português regressa, como sempre, a seguir ao verão. Até lá! E aí E aí Obrigado.